Chegou a hora de mais uma etapa da semifinal do concurso, que vai eleger o melhor comediante de stand-up do Brasil. E pra refrescar a memória, vamos rever as regras dessa divertida competição. Veja. Foram cinco etapas, uma repescagem e 12 grandes talentos do humor e do improviso selecionados aqui no Tudo é Possível. Nas duas últimas semanas, você acompanhou as primeiras etapas da semifinal e as eliminações de Alex Paim, Dinho Machado, Bruno Berg e Zé Neves. Hoje, Eduardo Jericó, Fábio Lins, Gabriel Freitas, Rogério Vilela, Edgar Quintanilha, Fábio Lima, Fernando Stromberg e Tiago Carmona se apresentam no palco do Tudo é Possível. E nesta etapa, mais dois serão eliminados. Com seis candidatos, a regra muda e passa a ser eliminado apenas um candidato a cada domingo, até restarem os três nomes que estarão na grande final. Prepare-se, serão domingos de muita alegria e criatividade em busca do melhor comediante de stand-up do Brasil. Muito bem, está tudo pronto para mais uma semifinal. E hoje, nós tínhamos previsto oito apresentações. Aqui no palco, temos sete participantes. O candidato Eduardo Jericó não compareceu para a sua apresentação, por isso já está desclassificado. Boa sorte aos demais. Lembrando que hoje, dois deixam a competição e deixam de lado a possibilidade de ter o título de melhor comediante do stand-up do Brasil e o prêmio de 20 mil reais. Para me ajudar a escolher quem sai e quem continua na disputa, eu apresento agora o meu júri. Seja muito bem-vindo, François Telles, modelo e um dos eliminados do reality show A Fazenda 4. A grande atriz Cláudia Alencar. Meus parabéns pelo sucesso na novela Vidas em Jogo. Também ele, que é um grande comediante, faz parte da família Tudo é Possível, Iratiemi. Nosso querido Santos e também com o novo personagem, Tutu Liberado. Seja bem-vindo, opicato. Muito bem, vamos começar a semifinal de hoje. Ao centro do palco, Edgar Quintanilha. Edgar, você tem até 5 minutos e os jurados vão dar notas de 0 a 10. Boa sorte, pode começar. Obrigado, boa tarde, boa tarde, jurados, boa tarde, plateia. Que alegria, está aqui. Uou! E hoje eu vou começar falando de um assunto que muito me agride. Jogo do bicho. Mas eu estava na escuridão porque eu falava disso sem conhecimento, isso é preconceito. Foi aí que eu pesquisei, agora sim eu posso falar mal. Tudo começou, por volta de 1890, quando o proprietário do zoológico resolveu criar um jogo para aumentar o número de visitantes. Mas fica pra nós. Se a intenção é que as pessoas passem a visitar o zoológico, melhor jogada de marketing não é fazer um jogo envolvendo os bichos. E sim mudar os bichos. Quem é que sai de casa pra ver vaca, porco, cavalo? Se não o zoológico, isso é o lote vago na zona leste. Não, e tem gente que é viciada nisso. Eu tenho um tio, todo sonho pra ele ter uma explicação no jogo do bicho. Pior é pra minha priminha, tá, de 5 anos de idade. Acordo de madrugada depois de um pesadelo, em vez de vir o pai pra acalmar, nanjega o papel e a caneta. E tá ficando doido, é fácil ver ele filosofando pela casa. Ele tá doido. Uma vez eu falei com ele, ô tio, eu sonhei que o cruzeiro perdeu de 2 a 0 pro Corinthians e ele joga no bicho. Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians é o Timão. Timão é o melhor amigo do Pumba, Pumba é o javali e joga no porco. O que é isso? Mas como eu falei pra vocês, tem 19 anos. Terminei ano passado o ensino médio. E depois de ter passado por essa vida estudantil, que eu pude perceber alguns tipos de professores ruins, que independente da matéria, eles são iguais. Tem um tipo de professor, esse é na maioria das vezes da área das humanas, que ele não consegue falar duas palavras em sequência. Faz parte da capacidade. E a turma lá. Esse professor, ele se empolga quando é que consegue chutar duas de uma vez do ser humano, na condição de... Outro professor que me estressa é o professor que fala sem usar palavras. Esse Rita. Porque quando acontece aquele... A coisa fica meio... Foi aí que chegou aí pra não deixar aqui. Entenderam? Pô, tio, nem sei qual que é a matéria. Outra pessoa que estressa é o professor aluno. Sabe esse que aprende gírias? Quer enturmar com a turma? E aí, turma? Supimpa? Gente, eu estou aqui pra ensinar, eu estou aqui pra aprender com vocês. Aham. O que é um cara de 19 anos, ensina pro cara ter mestrado, doutorado? Mas o professor que mais me irrita é o professor bipolar. Silêncio, turma. Silêncio. Silêncio, Ana. Marcar uma cruzinha do seu nome. Silêncio. Hoje eu vou falar sobre a hidrostática. A hidrostática é a parte da física. Que estuda... Cala a boca, moleque! Eu tô dando a minha aula. Se me engrado, você sai da minha sala. Que estuda os fluidos em repouso. Não dá pra entender. Mas mudando de assunto... Mudando de assunto, eu tô solteiro, tô carente. E as pessoas... Eu tenho uns amigos solteiros, que eles ficam meio doido. Vai chegando no dia dos namorados e quer encontrar alguém pra passar o dia dos namorados com uma namorada. Que besteira, gente. Eu nunca passei o dia do índio com um índio. Mas tô carente, tô solteiro e tô recorrendo à internet. E foi na internet que eu vi um dos melhores filmes adultos de toda a minha vida. Porque ele era um filme adulto, era um filme proibido, mas ele tinha todo um tema. Ele tinha como tema o empreendedorismo. Chamava-se Abrindo o Próprio Negócio. Gente, aqui que eu termino. Foi um prazer. Me dava pra vocês. Muito obrigado. Parabéns. Próximo participante. Fábio Lima, ao centro do palco. Boa sorte. Boa tarde, gente. Tudo bem aí? Que beleza. Pessoal estranho. Já é a quarta vez que eu venho no programa. E até hoje eu não cumprimentei a Ana Rickman com um beijinho no rosto. Porque eu tenho medo de altura. Passo meio mal, entendeu? Dá um negócio assim. Dá um uau. É, porque ela é muito alta, gente. Vocês estão vendo isso? O dia que a Ana Rickman morrer, não vai poder cremá-la. Ela vai ter que implodir. Impressionante. A Ana Rickman é o tipo da mulher que eu prefiro manter a distância. Porque aí eu consigo enxergar ela inteira. Até o topo. Entendeu? Bacana. Pra tirar uma foto. Legal. É. Até porque, vamos falar a verdade. A Ana Rickman é muita areia pro meu caminhãozinho. Não é? No meu caso, é um pouco de exagero até falar isso. Porque no meu caso, o máximo que eu posso falar é que ela é muita areia pro meu cá. Né? Fica aí, não vai até o fim. É uma coisa... Se a gente fosse azul, a Ana Rickman seria um avatar. E eu seria um Smurf. É mais ou menos essa a comparação. Hoje é dia dos pais. Mandar um feliz, eu despaço pro meu pai. Pra mim também, que eu também sou pai. Sou muito solidário com a causa do pai. Porque o pai, ele sempre fica pra trás. Na ordem de prioridade da família. O pai vem sempre por último. Até o dia dos pais vem depois do dia das mães. O pai é tipo o Rubinho Barrichello da família. Ele sempre vem depois. Até na hora de xingar, as pessoas esquecem o pai. Elas esquecem. Você vai no campo xingar o juiz, quem que você xinga? A mãe do juiz. O juiz não tem pai. Se alguém joga alguma coisa na cabeça de outra pessoa, você não vai ver o cara virando e falando Ah, joga o pai! Mas isso aí, entendeu? Uma coisa... É loucura. O pai não tem moral. O Thiago Carmona, na semana passada, ele falou que a mãe ganha qualquer discussão com um argumento muito simples. Cala a boca, eu sou sua mãe. Tá certo? É isso mesmo. Pro pai não vale. O pai vai chegar e falar assim, Cala a boca, eu sou seu pai. O filho vai falar, Ah, quem falou? Quem garante? Cadê o DNA? Ela assim, como assim? Quem falou? Sua mãe falou assim, Ah, mas é bobinho esse menino, hein? É uma ingenuidade. As mulheres têm... É uma mulher cheia de mania, não importa, né? Mesmo a Ana, linda, maravilhosa, eu tenho certeza que ela tem umas manias que irritam. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa, aí você tá conversando com uma mulher, assim, a cada duas, três palavras que você fala, a mulher faz... Aham, 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 aham. Deixa eu falar! Espera eu terminar. A hora que eu terminar, eu passo a palavra pra você. É assim que funciona um diálogo, entendeu? Umas coisas... Aí a sua amiga liga pra você, ela quer marcar um almoço no domingo. Ah, vem pra cá, vamos marcar uma macarronada com a galera, a turma toda, tal, né? Super bacana. Aí você chega na casa dela, ela abre a porta, a primeira coisa que ela fala... Você nem entrou ainda. A primeira coisa que ela fala assim, Ai, não repara na bagunça, viu? Minha filha, você me chamou. Você sabia que eu vinha. Pelo amor de Deus, arruma essa bagunça. Que que é isso? Ou então não fala nada. Fica quietinha, às vezes a gente não repara. Né? Tipo, eu vou sair com uma mulher linda, maravilhosa, modelo, sensacional, aquela coisa fantástica, aí a gente sai, janta legal, vai, chega na hora, vai pra cama, tal, ela tira a roupa, aí ela fala, Ai, não repara que eu tenho um defeitinho no pé. Minha amiga, o último lugar que eu ia olhar é o seu pé. Mas agora que você falou, eu não consigo pensar em outra coisa. Entendeu? Fica aquela coisa, Mas que pé estranho é esse? O que eu vou fazer com o pé desse? Sabe, é horrível. E aí, chega na casa da pessoa, às vezes ela fez um prato de comida que você não gosta. A gente tem esse direito. Eu, por exemplo, eu não como peixe, não como frutos do mar, não como nada que nada. Aí chega lá, a mulher, sei lá, ela, minha amiga, fez uma bacalhoada. Não gosto de bacalhau. Fala, Não, obrigado, eu não quero, eu não gosto de bacalhau. Muda a afeição da pessoa, sabe? Você não gosta de bacalhau! Lavaredas de fogo. Você tá cometendo um crime. O cara que matou o bacalhau, não, ele é gente boa. Mas você que não vai comer, é um crime que você tá cometendo. Aí ela vem com aquela pergunta fantástica, sensacional. Mas você já experimentou? Não, minha amiga, eu sou preconceituoso. Sou assim mesmo. Meu pai já falava desde criança, não confia no bacalhau, não. Entendeu? Bacalhau só faz besteira. Quando não faz na entrada, faz na saída. É isso aí. Preconceito mesmo, entendeu? Aí ela vira e vem com aquela frase mágica que vai resolver o problema. Ela fala assim, Ah, mas esse você vai gostar. É porque esse bacalhau é sabor picanha. Diferente o negócio e tal. Tem uma outra mania que as mulheres têm que irritam muito os homens que é pegar a batata frita do nosso prato. Vocês fazem isso? Você faz. A gente passa lá no porquilo? Tá passando lá. Pegou, pegou batata. Você já viu que ela não pegou. Você já fala... Aí ela faz aquela coisa... Ai, tô de recimo. Aí fritura. Não, para. Não, não posso. Batata não guarda. Aí ela pega... Só que ela tem uma estratégia. As mulheres têm uma estratégia pra pegar batatinha do nosso prato. Entendeu? Ela fixa um negócio ali, olho no olho. Sabe? Aquela coisa, aquele brilho no olhar, aquela sedução, um sorriso, olho no olho, tal, não sei o que. E de repente, parece um índio caçando peixe no Xingu, velho. Já era. Muito obrigado, gente. Valeu. Parabéns. Parabéns. Agora é a vez do Pabio Lins. Boa sorte. Tá grito? Obrigado. Bem, não é fácil estar aqui, né? Ser humorista, ser engraçado, ser interessante, falar de vários assuntos. Tem assunto que eu não domino, eu não vou falar, né? Tipo, política, economia, pô. Até pouco tempo, eu achava que o superávit era da Liga da Justiça, você ganha uma noção. Então tem que falar da minha vida, das coisas que eu sei. Eu sou Fábio, na verdade, eu nem posso falar que eu sou Fábio, tem comunidade na internet, 5 mil pessoas na comunidade, eu sou Fábio. Tem uma de 10 mil na eu odeio o Fábio. E uma de 5, né? Eu peguei o Fábio. Tudo bem, é um nome normal, um nome comum, né? Eu já conheci nome mais interessante, estéreo, telesforo. Eu conheci uma menina que chamava Myself, mano. E ela foi fazer intercâmbio, hein? Imagina ela chegando nos Estados Unidos, tudo bom, como é seu nome? Eu mesma. Não faz sentido. E não faz sentido nome com nome, é, nome com nome, pessoa com nome indígena. Pessoa com nome indígena, geralmente se apresenta e fala o significado do nome. Ai, Tainá, prazer, raio universal da estrela que pisca na aurora boreal da montanha do dragão que veio e comeu um chihuahua azul. Como assim? Uma vez conheci uma menina que chamava Simã, que significa mulher, era muito bonita. Eu falei, ô gatinha, se mulher fala Simã, como é que fala homem? Ela se manca. E eu fui pesquisar o significado do meu nome, né? Entrei num site, aí tava lá, Fábio, significado. Fava ou feijão. Fava, eu nem sei o que é, mano. Feijão, prazer, Fábio, eu dou um caldo. Não, não faz sentido. Aí eu fui pesquisar o que era a fava, deu pau na internet, tive que pegar o dicionário e dicionário é complicado, porque ou te dá 10 opções que você não sabe qual que é a certa, ou te dá uma que você não entende, mano. Pesquisei uma palavra uma vez, era cominutivo. Aí tava lá assim, ó, cominutivo. Ato ou efeito de cominuir. Aí tem que ir atrás de cominuir. Aí tava lá, cominuir. Onde há cominuição? Ninguém explica, mano. É pegadinha da Aurélia. Aí tem que ir atrás de cominuição, tava lá, partir em pedaço. Por que que não falou na primeira, mano? E alguém fala isso, pelo amor de pessoal, pessoal, parabéns, agora tá na hora de cominuir o bolo. Ninguém fala. Talvez uma amiga minha fale que ela é muito louca, ela fala umas coisas diferentes, tem umas ideias diferentes. Ela acredita nos sinais do universo, né? Aí, mano, ela foi pra Praia Grande sozinha, chegou lá, tinha um barco velho na areia com o nome dela. Ela falou, é um sinal do universo, dizendo pra me aventurar no mar da vida. Eu falei, é? Um barco velho na areia com o seu nome, é um sinal do universo, dizendo que você tá encalhada, você tá louca? Como assim, mano? Não, mulher complica, mano. Mulher, é pra ser fácil, ela complica. Você chega com uma pergunta simples pra uma mulher, mano. Uma pergunta simples. Ela complica. Quantos anos você tem? Ai, quantos anos você me dá? Um homem fica nervoso, ele não sabe o que falar, rapaz, e ela sempre pergunta na frente de uma amiga, pra quê? Pra te ferrar, mano. Entendeu? Ai, se errar, não vai me pegar, não vai pegar ela também, não. Melhor não falar nada. Eu desenvolvi uma técnica, mano. A mulher chegou pra você, perguntou, quantos anos você me dá? Homem, se liga, não tem muito na plateia, mas aí, você olha no olho dela, pá, entendeu? Entra nesse olhar, mano. Entra na vida dessa mulher. Às vezes, japonês, é mais difícil de entrar, né? Mas você foca. Vai vir um número na sua cabeça, você ignora e fala, 19. Resolve pra todas, tá certo? 19. Vou explicar, tá? As adolescentes vão se achar adultas, as de 20 vão achar bacana, as de 30, que engana, as de 40 vão achar engraçada, as de 50 vão te achar um idiota. Você só não pega de 50 pra cima, pra mim, uma margem que dá pra trabalhar tranquilamente. Pessoal, muito obrigado, eu sou o Fábio Lins, valeu. Parabéns, Fábio, parabéns. Muito bem, daqui a pouquinho, tem desafio pra todos os participantes. Mas agora, Fernando Strombeck, ao centro do palco. Boa sorte. Opa! Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, eu achei bem interessante essa ideia do reality show na casa da Ana Hickman. Eu assisti alguns vídeos, muito grande, a casa dela, enorme. O pessoal deve se perder lá, né? Eu vi até uma entrevista com uma participante, falaram assim, o que você tá achando da casa? Faz três dias que eu não acho o banheiro. Eu até queria dar uma dica pra produção. Vai fazer o reality show, joga 10 meninas lá. Achou a saída? Campeã. É isso. Mas enfim, colocar 10 mulheres na casa da Ana é fácil. Quero ver colocar 10 mulheres na minha casa. O negócio é um cubículo, assim. Não, minha casa é pequena, é pequena. Tanto que a gente vai arrumar, a gente vai varrer, a gente tem que ficar puxando o móvel, sabe essas casas? Parece que tá jogando Tetris com os móveis, assim, vai encaixando aquela... E tanto que final de semana a gente até limpou. Eu tenho que confessar isso. Final de semana a gente fez uma faxina geral lá. Meu irmão lavou a louça, tinha um monte de prato e eu lavei o banheiro. E as pessoas que já lavaram o banheiro sabem. Não tem coisa pior que você leva uma hora pra lavar o banheiro. Deixa o negócio brilhante, cheirosinho, bonitinho. Depois vê seu irmão lá e dá uma arriada na azuleja. Dá um vazio na alma, não dá? Dá vontade de ir lá e chapiscar os pratos que ele lavou. É tenso. Eu tenho um irmão, eu moro com meu irmão. Meu irmão tem umas manias de colar adesivo em carro. Já viram esses adesivos? Vida louca. Sou chicleteiro. Tudo bem, o cara gosta de chiclete com banana, ele cola adesivo no carro, sou chicleteiro. Mas e daí? Eu gosto da banda Sepultura e não colo no meu carro, sou se... Não tem nervos. Mas aí tem um adesivo da moda. Qual que é o adesivo da moda? Adesivo da Família Feliz. Todo mundo tem adesivo da Família Feliz. Eu descobri, eu vi uma matéria no Nordeste, não tem mais, acabaram. Por quê? Porque o nordestino tem coladeiro e da mulher e preencher a lataria com o adesivo dos filhos. Vai preencher, né? Acabou, né? Garanda colou um adesivo no meu carro, um adesivo esse dia 100% forró. Olha o que... Falei, amor, pega mal, ela é linda. Falei, pega mal, vão achar que eu sou um cara 100% forró. Ou seja, que eu tenho fala mansa como masturisco leite, adoro bolacha calypso e uso calcinha preta. Pega mal, né? Mas por que as mulheres fazem isso? Ela cola porque ela adora infernizar o homem. A mulher, ela sente prazer infernizar o homem. O homem tá no carro dirigindo, a mulher senta no lado, coloca um cinto. Meu, a lombada pode estar um quilômetro de distância. Ela cutuca, amor, a lombada. Ela ri por dentro nessa hora. É lombada, semáfora, o semáforo ficou verde, vai, ainda bem. Se eu não falo, eu espero ficar rosa. O que é isso, né? Eu sempre acho aquelas vagas minúsculas, Que tem um carro na frente e outro atrás. Você fica ali manobrando ali. Por quê? Você quer provar pra mulher que você é capaz. Eu posso fazer, né? Ela duvida. Aí você quer provar. Você não tem coisa pior que você fica meia hora pra colocar o carro na maldita vaga, estacionando. Quando você termina de estacionar, você respira, o carro da frente vai embora. Dá um ódio, mortal. Parece que o rapaz estava escondido ali de tocar. E olha lá o cara, olha lá. Aí deixa ele babar. Aí você entra no carro, o que acontece? Você entra no carro, mal respira, você pensa alto, é o momento triunfal da mulher. Aí você pensa alto, devia ter esperado um pouquinho mais. Viu? Não me ouve? Mas é isso aí, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Valeu, Ana. Valeu. Parabéns, Fernando. Parabéns. Agora, vamos à próxima apresentação aqui da nossa semifinal em busca do maior talento stand-up do Brasil. Gabriel Freitas ao centro do palco. Boa tarde. Que delícia. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, na Rikma. E eu vou falar pra você que eu estou até me sentindo, sabe? É. Ai, que bom. É, eu estou sendo reconhecido na rua. Cheguei pro cara, falei, ô, você me conhece? Ele virou pra mim e falou, não. Eu falei, ah, mas você quer me conhecer? Porque vai que rola, né, alguma coisa. Obrigado, querida. É, gente, não pode perder a chance, né? Inclusive, queria falar aqui que eu estou solteiro, viu, gente? Nem teve manifestação, né? Uma plateia na maioria, uma plateia na maioria feminina vê uma bicha e fala que está solteira. a pessoa ia dar aí, né? Mas eu fico triste, gente, eu fico triste com isso, porque, assim, ninguém me cutuca no Facebook. A minha amiga foi cutucada no cinema, porque agora tem cinema 3D, né? Tudo tem 3D, já viu? Tem televisão 3D, tem videogame 3D, tem o Marcelo, ah, não, é Marcelo D2, né? Mas tem muita coisa 3D, tem até esmalte 3D, né? Eu fico imaginando um dia que eles vão lançar o esmalte touchscreen, imagina a menina, ai, gente, essa aqui, laranja, amarela, não gostei, ai, com strass, beleza, vou com ela. Não é verdade? Mas minha amiga me falou que ela estava numa sessão e tinha um filme de bandido e teve um momento que o personagem saiu da tela e ela sentiu o personagem vindo, encostando nela. Eu falei, oi? Você tem certeza disso? Não, ela falou assim, não, foi muito real, meu, porque, assim, o cara saiu da tela e ele encostou em mim, velho. O ruim foi assim, na hora que eu saí da sala, porque, assim, eu senti falta do meu celular, eu acho que eu pedi, era ele. Ah, tá explicado, querida, você não perdeu o seu celular, você foi roubado em 3D. Sua dor, né? Muito dor, essa menina, parece Carla Pérez. Porque Carla Pérez é meio dor, né, gente? E ela tem um jeito muito peculiar de sambar. Ela tem um jeito, né, todo dela, ela estava mais ou menos assim. É isso! Ela vai quebrar no meio. Ela quer o quê? Ela quer dar uma voadora na morena e fica batendo o cabelo ainda. Se aquele cabelo fosse dread, ela ia matar o cumpadre Washington. Imagina, ia ser uma só, né? Tudo, tudo, num, pá! Só uma lá no cumpadre. Dread, né? Não tem o que acontece aí, não, né? De pra que o dread? Por que a pessoa usa dread? Você olha pro cabelo e parece que a pessoa tá cultivando um ser humano ali dentro. Você vê que ele quer coçar, mas pra coçar tem que passar pra uma série de labirintos, né? Ela desistiu, já que ela deixa coçando. E tem umas meninas que botam creme, menina, porque hoje tá na chapinha, né? Mas antigamente você pegava um creme, você passava, parecendo que você levou um mofado no dia de aniversário, você vai... É creme demais. Uma vez eu tava no ônibus, tinha uma menina assim, e ela tava cansadinha, sete horas da manhã, já viu, e ela conseguiu sentar. Ela sentou no ônibus. Olha que lindo. E ela tava cansada, começou a dormir. Quando ela foi descer, a cabeça grudou no vidro. Ela tentou sair, tava uma luta. Ela saiu, tava uma placenta de creme, sabe? Com cheiro de mamão papaya. Acho que pobre não coloca perfume por isso. Fala pra quê? Meu creme é cheiroso. Olha, tem de laranja morando. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Daqui a pouquinho tem desafio pra todos os participantes valendo dois mil reais. Próximo, Rogério Vilela. Obrigado, Ana. Tudo bom? Boa tarde, editório. Boa tarde, jurado. Tudo bom? Boa tarde. Você que ri estranho aí, né? Estranho. E eu também tô sendo reconhecido na rua também, depois dos shows, do teatro que eu faço, dos bares. O pessoal faz umas perguntas muito estranhas pra gente. Acha que a vida muda muito depois que a gente aparece na televisão e muda mesmo, mas não é tão rápido assim. Eu lembro uma pergunta que me fizeram esses dias. Falou, Avilela, agora que você tá aparecendo na televisão, agora só deve estar saindo com mulher bonita. Mulher gostosa. Fala pra gente, hein? Gente, não é assim. Irã. Sabe a diferença entre as duas últimas mulheres que eu saí? Trinta reais. Tá difícil. É, tá difícil. Não é fácil. Outra pergunta que fazem pra mim também, fala, Avilela, você é baixinha? Fala, sou. Não tá percebendo. Não, é que na televisão você parece mais alto. Aí fazia aquela pergunta assim, Ah, tem uma reportagem, já vi uma reportagem na televisão falando que todo baixinho é bom de cama. O que você acha disso? Falei, não sei. Nunca fui pra cama com baixinho? Como que eu vou ser? Não tem como ser. Outra pergunta que fazem era sobre casamento, já fizeram pra mim. Vilela, você já foi casado? Você é a favor do casamento? Já fui casado, durou muito pouco tempo. Eu não sou... Estão rindo disso, gente? Pô. Não, não deu certo. Porque eram duas pessoas muito diferentes. Era de dois lados diferentes. De um lado tinha uma pessoa que cuidava da outra, que abria a porta do carro, matava a barata, subia no telhado pra trocar telha. É, e do outro lado tinha eu. Que como dá certo um negócio desse? Eu acho que é por isso, é por isso que ela sempre falava, Ai, você não me completa. Eu preciso de alguém que me complete. Você não me completa. Pô, casasse com um frentista de posto, então, caramba. E ela era chata, meu Deus, como era chata. Sabe aquela mulher chata que fica toda hora querendo que você prove o amor, que fique falando que ama? Ela era assim, Ai, você me amaria se eu fosse manca? Amaria, amor. Claro que eu amaria. Você me amaria se eu fosse espinhenta? Amaria, amor. Se eu fosse gorda, fedorenta? Amaria, claro que amaria. Se eu fosse cega, surga, tivesse a voz assim, tivesse a voz assim, amor, amor, amor. Eu te amaria de qualquer jeito, mas amaria muito mais se você fosse muda, tá? É difícil. Gente, e eu vou confessar uma coisa, ela beijava muito estranho. Eu acho que, eu não sei, os homens aqui já beijaram um moleque que fica com a língua parada quando você tá beijando. É nojento, parece que você tá chupando um sashimi de salmão. Nossa, não, não, sério. Queria falar aqui do... Queria falar da Fazenda, eu tô assistindo a Fazenda, eu tô acompanhando, eu não sei se ele concorda comigo, a Bruna Surficinho, acho que a estratégia dela tá muito boa, porque na Fazenda, o que ela faz? Ela não briga com ninguém, fica quietinha, e todo mundo gosta dela, né? Ao contrário do filme, que ela falava pra caramba e todo mundo metia o pau, né? Bacana. É bem... É bem diferente, né? É lá, né? É o que lá, o negócio. E a Fazenda é legal, por quê? Porque você pode estar na cozinha e você sabe que tá passando a Fazenda, da sala, por quê? Pelo som que você escuta. Você escuta o galo lá, a vaca, o dinê, é a Fazenda, você sabe que é o negócio. É, de Deus. Agora, se você me permite, Ana, eu falei que fui casado, eu tô solteiro agora e tô procurando a mulher ideal. Eu queria usar essa sua audiência maravilhosa pra tentar achar a minha mulher ideal. Eu fiz até uma poesia pra essa mulher ideal, tá? Vocês aqui, o pessoal da plateia, você de casa, você de casa, você de casa, que foi essa mulher ideal. Presta atenção se você se encaixa nisso, tá bom? Fica à vontade. Depois de tanto procurar a mulher ideal pra namorar, vim contar minha experiência. É bom que você tenha paciência pra tudo que eu vim falar. Eu e minha consciência vou começar. Não gosto de mulher que fala que nem criança durante sexo, que não tem nexo, ou então que não fala nada. que é muda, que é calada, que não ri da minha piada, mas que quando fala, parece uma matraca. Fala, 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 fala e não para. Moleque ri da minha unha encravada mais debaixo do braço e não dá uma depilada. Moleque fala de boca cheia que tem bafo que parece que engoliu minha meia. Moleque com a voz fina que quando grita desafina, depois afina. Moleque tem sempre razão em tudo, nunca tá errada, tá sempre certa, danada. Moleque ingrata, você dá presente, se ela nada. Depois te larga, te troca pelo Ricardão. Diz que o melhor era o João, o negão, dotadão, apelido alemão. Depois sou eu que não tenho coração, ela tira o controle remoto da minha mão, não deixa ver meu time ser campeão. Nem o jogo da seleção, mulher mandona louca que nem o Maradona. Mulher gordona com cintura de quibe, mulher que vive sempre com gripe, que quando esfirra, limpa a mão na sua blusa, abusa. Depois cantoíno que nem a Vanusa. Moleque chora, que amola, que conta a maior história pra você não dar o fora, mas você não dá a menor bola. Olha, não quero mulher nenhuma, só quero uma. Que me dê amor, que me dê carinho, que me chame de benzinho, que me acorde de manhã com um beijinho bem quentinho e que seja esperta, de vez em quando eu trago uma amiga pra debaixo da coberta. Essa mulher ainda vai ser descoberta, viu? Ana, que pena que você é casada, você é de casa, se for essa mulher, me dá uma ligada. Valeu, gente! Agora é a vez do Thiago Carmona. Boa sorte. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Dia dos Pais. Muito feliz de estar aqui. Queria mandar um abraço pro meu pai. Te amo. E eu lembro do meu pai, porque meu pai me ensinou o valor da sinceridade. Eu lembro a primeira conversa que a gente teve, logo que eu me entendi por gente, ele me sentou no sofá, olhou-me nos meus olhos e falou, Tiago, quando você crescer, você tem que ser inteligente, divertido, carismático, porque bonito você não é. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque, gente, porque se hoje eu sou feio, quando eu era novo, eu era muito feio. Eu era magro, 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 usava um cabelo black power, parecia um cogumelo africano andando na rua, era um negócio assustador. meu pai não chorou a primeira vez que ele me viu, ele chorou na primeira, na segunda, na terceira, e começou a acostumar da quarta pra frente. E mesmo com esse design, com essa cara, eu casei. Casei com 22 anos de idade, sempre que eu falo isso, as pessoas perguntam, nossa, mas você casou muito novo, por quê? É óbvio. Preto, pobre e feio. E a mulher diz que a minha amava, eu tinha que casar, gente. Interesse, ela não tinha nenhum. E eu falo uma coisa, casamento é muito bom, gente. Nesses 10 anos de casado, sem intenções pré-menstruais, já vividas, eu sei, casamento é muito bom, casamento é bom demais. É claro, que você tem que aprender a se apaixonar todo dia pela pessoa que está do seu lado. Eu, por exemplo, quando casei, adorava a boca da minha esposa. Hoje, depois de 10 anos, eu adoro a voz, como fala em Feliz, pelo amor de Deus. Minha esposa podia ser da banda mais bonita da cidade, porque é mais repetitiva que ela não tem. Esses dias, um amigo meu me chamou para ver um monólogo, eu falei, pra quê? Vamos lá em casa, é só ela que fala. Não dá para entender. Com minha esposa, não tem meias palavras. Qualquer assunto com ela tem milhares de palavras, ela rende o negócio, mas mesmo assim, ela me completa. Eu tenho que confessar, ela me completa, eu a amo. É uma pessoa maravilhosa, e eu não concordo com aquilo que as pessoas dizem que a melhor época do relacionamento é o namoro. Eu não concordo com isso. Até porque tem muita coisa ruim no namoro, não tem? Por exemplo, a primeira vez que você peida na frente da namorada. É constrangedor, gente. Eu lembro a primeira vez que eu peidei, eu estava sentado no sofá, assim, e minha esposa em pé na minha frente, sabe? Aquele abraço que você pega as pernas dela? E aí eu cismei de levantá-la. A força que eu fiz pra cima, o peido saiu pra trás. Foi constrangedor. Se eu fosse branco, eu tinha ficado vermelho, gente. E hoje, depois de 10 anos de casado? Não tem mais isso. Tô na rua, próximo de casa, dá uma vontade de peidar, eu seguro. Travo o fiofó, volto correndo pra casa, só pra peidar na mão e soltar na cara dela. Olha a liberdade do casamento. Mulheres, eu queria que vocês fossem homens uma vez na vida pra entender o prazer que é peidar debaixo do edredom e segurar vocês lá. É mais ou menos o mesmo prazer que vocês têm de arrancar cravo da gente, eu acredito, né? Agora, uma dica para os homens. Homens, não sei se vocês sabem, mas em época de jogo de futebol, é a época que acaba mais os relacionamentos. Por quê? Mulher gosta de futebol, mas homem gosta demais. Então imagine a cena, você tá em casa, final de campeonato, quer ver o jogo, não quer bagunça, sentou, botou o tiragosto, ligou a televisão e a sua esposa te faz a pergunta maldita. Posso ver com você? Ferrou, você não tem a opção de dizer não. Quando der 20 minutos, você levanta, desliga a televisão, volta e senta como se nada tivesse acontecido. Aí ela vai olhar pra você e falar, uai amor, não vai ver o jogo? e esse é o momento. Você olha nos olhos dela e fala, amor, existem coisas na vida que são importantes. Futebol é importante, me acalma, me relaxa, me relaxa, mas existem outras que são fundamentais e você é uma delas. E essa partida de futebol não estava deixando eu dar atenção que tem que ser só sua. Homens, é batata! A primeira coisa que a mulher faz é entortar o pescoço e falar, que lindo! Pronto! A partir daí, você não precisa fazer nada porque ela vai lá, liga a televisão, volta, te dá um beijinho no rosto e fala, amor, pode assistir o jogo que eu vou comer alguma coisa, tomar um banho e te espero, sei lá, no quarto pra você levantar a taça, viu? Pronto! Você viu o jogo, manteve o relacionamento e ganhou até brinde no final, gente! É muito simples! Galera, muito obrigado, foi muito bom apresentar pra você! Meus parabéns, Tiago Carmona! E olha só, hoje, infelizmente, dois voltam pra casa, dois deixam a competição. Eu fico triste porque eu tenho aqui sete pessoas de um talento maravilhoso e que eu tenho muito orgulho de apresentar sempre nesse palco. É o primeiro concurso de stand-up comedy da TV brasileira. E eu me orgulho muito em falar isso, em ter vocês aqui junto comigo. Muito obrigada! Bom, antes de nós começarmos o desafio, eu quero o comentário dos meus jurados. Primeiro, ele, que é lindo, que é fofo, e está em cartaz com a peça Circo dos Santos. Irã, meu fofinho! Obrigado, Ana. Aproveitando até que o Gabriel falou que tudo está em 3D, o Circo dos Santos estreia em todas as quintas, dia 1º de setembro, às 21h, no Teatro Brigadeiro. E é um espetáculo em 3D que é uma homenagem aos circenses. É um trabalho muito bonito que eu fiz com a minha família, de coração. Gostaria que vocês fossem prestigiar lá. Com certeza! Censura livre. É um trabalho muito bacana. Eu, engraçado que no stand-up, eu tenho reparado que tem aumentado cada vez mais. Às vezes tem garotos que estão na faculdade que falam você é engraçado, vai lá e conta piada. E muitos estão vivendo disso. E eu achei que isso tem sido um desafio para os mais antigos. Porque a cada dia que eu vejo, que nem eu vi hoje, eu fiquei surpreso, porque muita criatividade, temas totalmente diferentes do dia a dia, cada um tem a sua personalidade. Eu gostaria que você comentasse, agora já que você falou que cada um tem uma personalidade, três candidatos. o Edgar Quintanilha, o Fábio Lima e o Fábio Lins. O Fábio Lima tirou muita risada, está de parabéns. O Edgar totalmente diferente de Fábio e o Fábio Lins também foi uma surpresa para mim. O tema dele, inovadores, pensam muito rápido, o tempo da piada é muito legal, que isso é bom em todos. Eu acho que vocês estão de parabéns, estão vindo com coisas novas. Parabéns, eu adorei. Agora, eu quero a opinião da grande atriz da Rede Record, Cláudia Lencar, que aliás, meus parabéns pelo sucesso da novela Vidas em Jogo. Eu sou noveleira de carteirinha, não perco um capítulo sempre que estou em casa, assisto e se não estou, deixo gravando. Obrigada, Aninha. Realmente, meu personagem está com muito segredo, muito misteriosa, eu nunca fiz um personagem assim, estou adorando fazer a talgízia. Bom, eu estou aqui doendo tudo, adorei, adorei estar aqui, adorei ver todos esses comediantes maravilhosos. O que você achou do Fernando Strombeck e do Gabriel Freitas, número 5 e número 6? Gosto quando eles fazem a própria piada deles mesmos, eles riem de si mesmos. Então, eu achei também muito interessante o Rogério Vilela, porque ele riu de si mesmo, falou que ele é baixinho e que não sei o quê e eu achei muito engraçado também. Eu acho que eles podiam rir mais deles mesmos, na verdade. Ok. E são meio misóginos. Muito bem. Agora, ele que é um grande modelo, participou de A Fazenda 4, foi um dos primeiros eliminados, François Telles, um grande amigo também. Seja bem-vindo, François. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui. Vou confessar uma coisa, viu? Eu não gostei que você saia da Fazenda, não. queria que você ficasse mais um pouquinho. Também queria ter ficado mais um pouquinho. Como foi a experiência, François? Foi muito diferente do que eu imaginava, mas, como eu já tinha colocado outras vezes para as pessoas, eu fui para fazer um trabalho. Imaginei que aquilo ali era um trabalho diferente do que eu estou acostumado a fazer. Mas o público acho que não entendeu muito bem. Mas eu acho que é isso aí. Eles têm que se manifestar da forma que acham que é correto. E, infelizmente, não dá para agradar todo mundo. Agora, me diga uma coisa. O que você achou da eliminação da Duda por causa do episódio com o Thiago? Olha, o que aconteceu com a Duda e o Thiago foi o seguinte. No contrato, está muito claro que você não pode agredir. Aquilo é uma agressão. Não tem muita força, mas aquilo é uma agressão. A partir do momento que você leu e entendeu aquilo, quando você teve aquela ação, você sabe que você vai ser penalizado. Então, dentro do que é a regra do jogo, para mim, ficou muito claro que... Então, você concorda com essa atitude do programa de desclassificar a Duda pela agressão? Eu concordo com a atitude do programa. Eu acho que todo mundo merece uma chance, mas estava muito claro no contrato que você não poderia agredir uma pessoa. E aquilo ali foi uma pequena agressão. Infelizmente, foi uma pequena agressão. Realmente, um reality show como esse mexe com os nervos do ser humano. Claro, claro. Exatamente. As pessoas se manifestam de formas diferentes. Bom, agora, François, eu gostaria que você comentasse a apresentação do Rogério Vilela e do Tiago Carmona. Bom, Rogério, eu vou começar. Eu achei um cara engraçadíssimo, mas eu senti que, em alguns momentos, eu não conseguia pegar toda a brincadeira, como eles tinham falado aqui antes. Você tem que manter aquela... Você tem que fazer ser rotativo, encaixar uma coisa em cima da outra e fazer ser engraçado. E num momento ali ou outro, eu me perdi um pouquinho. E a outra pessoa, qual era? Desculpa. O Tiago Carmona. Engraçadíssimo. Dei bastante risada com ele. Eu achei bem legal. Muito bem. Agora os jurados vão dar notas de 0 a 10. E daqui a pouquinho, mais dois competidores serão eliminados. Mas agora, vamos começar o nosso desafio que vale 2 mil reais. Os jurados, minha plateia, Então, pessoal, caprichem na votação. Os jurados vão me ajudar agora ao mostrarem as palavras pra construir a história de cada competidor. Vocês têm dois minutos. O primeiro será Edgar Quintanilha. E eu começo com Ira Thieme. Você mostra a primeira palavra. Pronto. Relógio na tela. Valendo. Esse dia eu tava andando e eu vi um político corrupto passando pela mim. Eu falei assim, não, mas que ingratidão. Você, nós votamos em você e você é um político corrupto. Dei uma cutucada. Eu falei, é aqui, meu filho, que história é essa de ver a verba? Não, vou resolver. Isso aqui no Manamano. Tava com o ketchup na mão, já joguei na cabeça dele. Falei assim, vamos resolver. É na porrada mesmo. Sou nervoso. Eu dei um golpe de judô mesmo. Falei, vamos lá. É pra grudar. Grudei meu pé nele. Foi um negócio nervoso. Foi um negócio... Dei um golpe. Foi karate. Foi jiu-jitsu. Foi kamasutra. O negócio teve tanto ketchup no chão que eu comecei a fazer uma faxina. Pelo amor de Deus, não, eu tenho respeito. Não, vamos limpar esse lugar aqui. Ele ficou numa feiura depois, cheio de ketchup, mostarda. Quem? Resumeu o piercing. Então, eu acho que ele até arrancou porque eu tinha um bispo e sumiu. Não sei onde é que vai parar esse piercing. Desapareceu. Acho que vai ficar doendo depois. Eu falei, seu cavalo, nunca mais volte. Eu sou um corrupto, seu cavalo. Não, votarei mais em você. Ele saiu, foi andando. Saiu latino, coitado. O rabinho de barras pedras. Vai lá. E por que isso? A corrupção é uma coisa infinita. Ela é uma coisa... Você tem que pegar o mal pela raiz. Você tem que acabar com o mal pela raiz. Você não pode... Você não pode coisar a coisa. Não. Você tem que passar um sabão nessa corrupção mesmo. No Brasil, dá uma coisa terrível. Você tem que chegar feroz. Você tem que chegar feroz. Eu votei em você. Eu mereço o meu respeito. Eu mereço uma cesta básica. Por favor, eu mereço uma fazenda. Eu mereço fermento. Eu preciso de uma coisa... Vamos fazer essa coisa crescer nessa fazenda. Vamos fazer essa... Vamos plantar, sei lá, umas jaca. Vamos plantar... Vamos, 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 sei lá. Vamos nessa fazenda. A gente compra uma gravata também. A gente chega famoso assim. Tirar uma onda. Vamos jogar uma gravatinha e tal. Porque o negócio começa a feder. O negócio começa a feder. Corrupção é um negócio. Eu acho que tem mesmo que fazer greve. Deu problema? Faz greve. Porque se você é muito gênio nessa vida, se não dá certo, não. Você tem que ser mais autoritário. Você tem que ser mais difícil. Tem que ser uma pessoa que preza pela gorducha. Magrela, não. Vai na gorducha mesmo. Eu sei que é uma garfo falar isso na televisão. Então, você vai lá. Acabou o tempo. Eu tenho que dizer uma coisa. O Edgar falou várias palavras. É que eu confundi aqui. Não, tudo bem. Mas, como eu disse, é aqui um desafio. Vocês precisam usar todas as palavras dos nossos jurados. Mas, tudo bem. Próximo. Fábio Lima. Ao centro do palco. E agora, quem começa mostrando as palavras é a atriz Cláudia Alencar. Preparada? Relógio na tela. Pode começar. Olha só, Claudinha. Você é imoral. Entendeu? Imoral. Isso daí eu acho uma coisa... É uma mula. É uma mula. Eu já falei pra ela. Não pode fazer essas coisas, entendeu? Ela me deixa com os nervos a flor da pele. Sabe aquela mulher que começa a dar xilique? Ai, o que é isso? Não é da xilique. O que é isso? Tudo. Entendeu? Você tem que dar uma freada, minha velha. Tem que dar uma freada, tem que segurar, tem que fazer um negócio de ferver, entendeu? Se eu não parar, eu vou te colocar na gaiola. Vai ficar na gaiola. Não quero nem saber. Vai ficar que nem um frango na gaiola. Vou colocar um frango na gaiola do periquito. Vai ficar aquelas pelanca pra fora. Sabe? Vazando da grade. Parece um pastel apertado. Uma coisa horrível. Eu não. Eu sou um cara galã. Entendeu? Sou um cara bonito que nem o François ali. Não sou que nem essa gentalha aí, ó. Esse pessoalzinho. Esse pessoal parece uns morcegos ali, ó. Pendurado ali, ó. Tudo chifrudo. Morcego, chifrudo. Já viu morcego chifrudo? Morcego corno. Que toma chifre da morcega, entendeu? Aí quer fritar. Quer não? Vamos pra balada. Vamos fritar na balada. E aí fica aquelas caras com aquelas barrigas gigantes, sabe? Aquela barriguinha que foi aparecendo. Parece que tá na fazenda, o desgraçado. Parece um porco na fazenda. Não, meu filho. Tem que ser filé. Tem que ser filé, entendeu? Tem que tomar umas injeção no braço, tal, pra ficar... Aquela coisa. Pode ser genérico. Não tem problema. É mais barato. Usa o genérico. Eu, por exemplo, eu tenho um ídolo. Eu tenho um ídolo, mas o meu ídolo, ele é mole. Ele é mole, mas ele guarda bem. Ele guarda legal. É bacana. Mesmo mole, é legal. Só que o problema é que esse amigão, ele pegou uma infecção. Ele pegou uma infecção porque ele saiu com um jegue. Ele pegou a infecção do jegue. E aí ele só conseguia curar com um funil. Ele tinha que pegar um funil. E ele ficou meio que na indecisão. E aí, será que eu compro um funil novo? Será que eu uso o que eu já tenho ali da patroa? Que a patroa tem um funil. Ah, tá bom o tempo. Obrigado. Próximo, Fábio Lins. E quem escolhe a primeira palavra? É o François Telles. Relógio na tela, valendo. O João estava andando a galope, né? Em cima do cavalo, rapaz. Ele estava correndo atrás de um refinado. Que é um tipo de droga moderna que está por aí. Inclusive, tem um espião pesquisando o João. Que ele quer prender ele porque ele vende muito refinado, tá certo? Ele tirou a sua pistola quando encontrou o rapaz. E deu um espirro. Vou te passar gripe suína, filha da mãe. E você vai falir porque é uma pessoa doente e não pode ter dinheiro. E vou fazer um clone meu pra roubar esse Brasil inteiro, rapaz. E o problema é da Odalisca, que é a mulher do João. Ela abandonou ele porque ele tem um negócio meio curto. Aí o João acabou sendo preso pelo detetive. Foi pro Chilindró. Lá ele ganhou o nome de tesoura. Por quê? Porque ele corta todo mundo, mano. Entendeu? Mas no banheiro ali ele fica no empate com os caras. Entendeu? Porque todo mundo é meio curto lá na prisão também. Um dia eles estavam jogando o jogo da velha. Aí ele falou, quer saber, vou lamber essa velha, mano. Vou lamber, vou fazer uma canja com ela. Porque na cadeia é difícil, tem que se virar com o que tem, rapaz. Ele já pegou um inseto, comeu mesmo. Aí ele olhou pro rapaz do lado, nossa, você é meio meigo. Vamos namorar. E lá dentro da cadeia ele teve um namoro invisível, mano. Ninguém sabia. Era um namoro indolor, sabe? Porque ele se tratava com carinho. Mesmo com censura, porque dentro da cadeia não pode fazer essas coisas. Lá é uma farofada, rapaz. Aí o negócio, se compre... Farofa por quê? Porque tudo é misturado, uma coisa meio insana mesmo, entendeu? Home com homem, aquela coisa. Tipo o Gabriel Freitas, tá ligado comigo? Aí, rapaz, ele falou assim, você é sua isca. Aí o outro falou, ai, você é sua carambola. E eles começaram um relacionamento, tipo no hospício. Porque eles estavam loucos, mano. Saíram da cadeia, foram pro hospício. Lá ele deixou o cavanhaque, porque achou que ia ficar interessante. Deixou explícito, vai ficar interessante, entendeu? Ele deixou bem claro. E aí, a grife, né? Que ele tava usando dentro do hospício. Foi muito interessante, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Acabou o tempo. Bom, então tá certo. Tchau, valeu. Próximo a tentar aqui o desafio, Fernando Strombeck. Quem escolhe a primeira palavra é Ira Tiene. Relógio na tela. Valendo. Birra, birra. Eu acho que minha mãe tá com birra comigo, sabe? Ela não deixa eu sair pros meus amigos, ir pra balada, me divertir. Eu comecei a xingar dela. Não xingue a mãe, porque quando você xinga a mãe, rola um trovão. Parece que a casa vai desabar, ainda mais comigo, que eu moro com a minha cunhada, sabe? Minha cunhada é meio chata, assim, não sabe fazer feijão. Deixa o caldo fino ali, pô. Ela cozinha, mas família é família, a gente tem que tolerar essa galera. Foi um erro meu irmão casar com ela. Foi um erro. Eu falei pra ele, aquele miliante, aceitou aquela miliante que não sabe fazer feijão, só porque ela tinha um enxoval guardado há muito tempo dentro do guarda-roupa. Agora fica aí. Mal sabe ele que ela colocou um detetive atrás dele. Por quê? Tá querendo casar sua casa se o cara for fiel. Pô, o cara não é fiel, ele vive dando cantada na galera aí, quando a gente vai pra balada, aquelas menininhas de nariz empinado, sabe? As cocotinhas de pininho. Ele adora essas cocotinhas ali. As meninas que estão num ninho ali, tipo a codorninha ali. Ele chega nas codornas ali, né? No fundo, no fundo, ele faz uma certa zona com a mulherada ali. Ele gosta de fazer uma zona e ele adora trabalhar com tubo. Sabe, quando você pega o tubo e trabalha com as cocotinhas ali, qualquer hora ele vai atrás da grade. Se achar um cara, os caras vão enfiar a faca nele. Já falei pra ele parar com essas besteiras. Por quê? Porque o espeto dele, sabe o espeto do cara? Ele vibra, ele vibra, ele não aguenta. Mas é marmelada, é marmelada porque eu sei que ninguém vai mirar naquele espeto dele. Sabe como que é? Que a garagem, ninguém vai querer guardar aquele espeto na garagem. É uma coisa meio assim, sabe? Ele é moleque também, ele é muito moleque, tá fazendo 18 anos aí. Nem grampiou ninguém ainda, nada de colocar grampo e tal. É aquela explosão, Luan Santana, ainda tá nessas paradas aí de micareta, coisa de diversão assim, sabe? E a mulher dele vive tendo uma prisão de ventre. Esse gê era tendo uma prisão de ventre, sabe? Porque tava com uma folga ali nos anelos ali. Aí deu aquela prisão de ventre, sabe? Quando tá aquele negócio que toca o interfone e você tá lá no negócio, não consegue sair, sabe? Aquele grilo fica ali. Você fica aquele negócio tenso, sabe? Parece um gato. É um negócio tenso. Prisão de frente é difícil, você fica indefeso, preso no banheiro, tem que ter aquela ginga ali de cima do lado ali pra sair. Acabou o tempo. Próximo participante, Gabriel Freitas. Quem escolhe a palavra é... Relógio na tela, valendo. Ai, Claudinha, que brinco lindo seu. Ai, queria um igual, menina, imagina. Eu já tenho a orelha furada. Não pode falhar, né? Porque, assim, o brinco tem que tá junto, tem que ser um gancho, assim, junto com a roupa. Porque a gente tá assim, dia dos pais, né? Você vai gaguejar na frente do pai. Não, você tem que tá seguro, você tem que tá um bem duro pra poder chegar e falar, né? Você coloca um roupão, se tiver dura, chama o garçom. Garçom, por favor, tem alguma coisa dura aqui. Você guarda, por favor. É, porque não dá, né? Porque, assim, eu também tenho um vestido de cauda, sabe, Claudinha? E eu gosto de engolir, assim, as comidas. Porque... É, eu tô enrolando aqui, você pode achar que eu vou enrolar. Mas, na verdade, eu queria falar isso, rabada. É, é porque eu falei cauda, mas a curtição mesmo é a rabada, sabe, gente? A espada vem na rabada e você sabe, é um babado. Ah, meu Deus, você fica tremendo, querida. É uma tremedeira, você vai tremer, você vai engolir. Meu Deus do céu. Não, você fica até fanho de tanta coisa. Não é verdade? É a fechadura e perrou. E aí, como é que faz? Como é que faz? Você já pega um meteoro, faz um Luan Santana, dá um... Ah, como é bom poder te elogiar, né? Porque o Luan Santana tá aí, tá cantando todo mundo. Ele não tem o cúmplice dele, né? Você sabe, toda o Zetaneja tem o vocalize, tem um zelador, né? E esse zelador costuma fazer bastante humor. Porque ele não sabe cantar, então ele fica lá e tal, fica driblando, vai driblar, vai... E costuma ser chato também, tem uns que não dá, né? A gente tem uns que é uns porre. Mas eu não vou ofender, porque realmente tem a luta deles, né? Deixa eles pra lá. Eu não sou estranho, eu... Tá? Eu vim do interior. Interior de mamãe, tá? E olha, eu não... Não, não vem com isso, eu nunca comprei fiado. Tá? Eu pago o negócio na hora, você não vem, não. Você tá tentando fazer o quê? Você tá muito, sabe o quê? Você tá muito... Cadê a palavra? Indiscreta. Calou o tempo. Você pulou a palavra estrela. Ah, eu pulei a estrela. Pulou. Pulou a estrela. Agora é a vez do candidato número 7, Rogério Villela. Quem escolhe a primeira palavra é o François Telles. Preparado? Relógio na tela. Valendo. Vamos lá. Ah, e uma fantasia minha que acontece é quando eu sonho. Eu tô sempre de fantasia. É umas fantasias muito estranhas no meu sonho. E é um golpe que eu recebo na cabeça, pá! Que fantasia é essa? Eu tô no circo, eu sou um palhaço, eu sou um palhaço. Não, eu sou um palhaço. Não ri não, eu sou um palhaço. E dá sempre encrenca, encrenca. Tem várias pessoas, eu ralo no asfalto, fico todo ralado, sangrando. Mesmo no chão, eu tô lá ralando. E eu sou um bêbado, chegou lá fora. Um bêbado chegou pra mim e falou uma vez, cara, você é mó zebra. Eu falei, o quê? Você é mó zebra, eu sou a zebra. Você tá grávido? Não, eu não tenho gravidez não. Ele falou, não, não, você tá me confundindo com outra pessoa. Isso é encrenca, é encrenca que você tá fazendo. É encrenca. E a caspa, eu não tenho caspa, você tá se confundindo com outra pessoa. E a garrafa, esse bêbado chegou pra mim e falou assim, ah, mas eu não sei a garrafa. Eu falei, o quê? Ele, ah, vai só brincadeirar não comigo, assim, você me ofende. Escorrega. Eu sou mulherengo? Não, eu sou mulherengo. Eu confesso que eu sou mulherengo. Eu gosto de pagode? Não, não gosto de pagode. Por que eu falei que eu gosto de pagode? Porque eu tô sonhando. No sonho, a gente fica gigante. Eu fico com dois metros, que o tamanho da... Ah, eu sou uma ilha, gente. Eu não sou o Rafael Ilha, eu sou ilha, porque eu não gosto de pilha, não. Eu sou o pântaro, eu não sou infantil, não sou infantil, não fala que eu sou infantil. Eu sou higiênico. Eu higiênico, eu limpo lá as coisinhas, eu esconderijo, passa o negócio lá. E o bêbado ficava assim, falava, você é muito rabugento, você é muito rabugento. Eu falei, não sou, isso é estar na sua garganta. Coloca pra fora, coloca pra fora, cadê a maleta? Maleta? Ah, tá, maleta, entendi, é maleta. Você tá fértil, amor? Minha ex-mulher apareceu, falou, esse filho é seu. Como você é grosso? Eu falei, não sou grosso não. Aí o padeiro falou assim pra ela, falou, não. Eu venho com esse papo de padeiro, pão, sonho muito louco, assim, que sonho é esse? Que vem o pântaro de novo, eu já tava no pântaro, voltei pro pântaro. E eu tô com dívida, eu tô devendo mais de 10 reais. É muita coisa. Impotência? Tá, eu tenho impotência. Em sonho eu tenho impotência. Eu tava de biquíni e é difícil ter impotência quando você tá de biquíni, porque parece que você tá dando esmola pras pessoas. Porque fica um negócio de biquininho, né? E eu sou mesquinho mesmo, meu negócio é bem biquininho, negócio lá, né? E um caminhão, um caminhão veio na minha direção, me atropelou, e eu tive que fazer o exame, a prova, atropelado, sangrando, aquele impacto, foi fulminante. Acabou o tempo. Parabéns. Agora, último candidato, Thiago Carmona. Quem escolhe a primeira palavra? Irã, começa com você. Relógio na tela. Valendo. Família é um negócio legal, né? Porque tem de tudo. Tem aquele tio que é moita, que é moita tudo, que é seu e quer pegar. Tem aquela cunhada gruta que fica andando pra todo lado, sabe que negócio? E tem aquela tia que adora fazer uma fritura, que dá aquela comida pra você, que quer fazer você ficar mais gordinho. Dura quando essa mulher resolve andar pelada. Aí que é uma tristeza. Porque o bairro fica um furacão em volta dela, a sirene fica tocando. Vamos pegar aquela mulher que ela tá andando pelada na rua. Ela choca, choca todo mundo. É um negócio assustador. Meu filhote fica do lado, mamãe tá pelada, põe o colírio no oi, fica cego, não chega aqui não. Menino, pelo amor de Deus. Eu vou ser seu herói, eu vou vestir aquela mulher. Aquela mulher não pode fazer isso, ela tá goleando, isso é golear com a gente. Aí eu me transformo num xerife, eu chego lá, veste a roupa, veste a roupa, senão eu vou imitar o Capitão Nascimento aqui agora e eu vou virar o padeiro, vou quebrar um... Vou fazer uma farra com você, mulher. Eu vou fazer, já que você tá pelada, eu vou fazer uma farra, vou dar um creme, é aquele negócio todo. E o fedelho tá vendo isso, mulher, você vai engordar. Você tá gorda, mulher, por que você tá pelada na rua? É fritura demais que você tá comendo. Você fica comendo comida, você tá louca. Você tem que ir pra um hospício, você tem que dar um intervalo na minha vida, eu preciso de um tempo, você não pode fazer isso, eu preciso de independência, mulher. Como é que você fica pelada na rua? Você tá tirando o meu humor, eu vou te xingar agora. Você é uma mulher que eu não aguento, você parece um vaso, tá cheio de excremento. Você era o meu ídolo e agora todo mundo tá fazendo fofoca comigo na rua. Pelo amor de Deus, como é que você faz isso? Você é fogo, mulher, você é fogo, mas eu te amo. Eu nem vou te investigar, eu vou te dar uma injeção, você sabe do que eu tô falando? É aquela injeção, eu vou investir em você, porque você vai mudar. Você não é um inseto que todo mundo fala, não. E eu vou ser grosso com você, daquele jeito que você gosta. Eu vou te pegar e vou te dar mocha mole com uma gelatina. Eu vou te engasgar, eu vou fazer você de uma mula. Eu vou, eu vou, eu não sei, eu vou fazer uma aventura naquela cama com você, porque eu te amo, mulher. Eu vou ser duro, muito duro. Vou te dar coceira, igual um permilongo. Como eu disse, eu vou ser o seu xerife na cama e vou mostrar a minha estrela. Não vai ter greve quando a gente estiver na cama, você vai me chamar de casa. Acabou o tempo! Juro que eu tô, eu tava ficando com medo da próxima palavra. Muito bem, a plateia votou. E quem fatura hoje os dois mil reais no nosso desafio, com 60% dos votos, meus parabéns, Tiago Carmona. Mas agora vem a parte mais difícil. Desenvelope, as notas dos jurados. A menor nota foi de 22 pontos. Antes de eu contar quem são os eliminados, eu quero agradecer os meus jurados, ao François, a Cláudia Lentar e o Iratiene, pela participação aqui no programa. E dizer, primeiro, que o primeiro eliminado foi o candidato Eduardo Jericó, por não ter comparecido hoje a apresentação. E o segundo eliminado de hoje, quem deixa a competição e o prêmio de 20 mil reais é o candidato número um, Edgar Quintanilha. Aos demais, parabéns! Paulo Jainen, a практи esses caminh��겠습니다. E o segundo eliminado É isso,